O Livre Açores tem o gosto de apresentar a telenovela Bota Acima, Não Abaixo, com os candidatos pelo Círculo de Compensação, José Zevedo e Florbella Carmo. Olha lá, Bota Acima, sempre que tivermos povos e vamos continuar a ter, cada um tem o que merece. Não sejas assim, Bota Abaixo. As pessoas querem trabalhar e às vezes não conseguem. E mesmo quando conseguem, os trabalhos são tão precários e são mal pagos. Mas o governo não pode fazer nada. Claro que pode. Olha, podia, por exemplo, fazer parcerias publico-privadas cooperativas com os produtores locais, garantir a aquisição dos produtos locais a bons preços e de forma consistente. Mas isso sai caro. Como é que vão fazer isso se não há dinheiro? Há dinheiro para o que se quer. Há muito euro ao mal gasto. É distribuído melhor. E olha, se não houver euros, complementa-se com outras moedas. Ainda vais, mas é preso. Não vou. As moedas complementares são legais. Nos Açores houve uma moeda insulana até que o Salazar acabou com ela. Mas não sou eu que decido onde se vai aplicar o dinheiro. Não és, mas devias ser. Já temos orçamentos participativos. O que nós queremos é que, em vez das pessoas competirem para ver quem tem a melhor ideia, elas colaborem para decidir onde é prioritário investir. Tu sabes tudo. É, bota acima. Ninguém sabe tudo. Mas, em conjunto, decidimos melhor do que sozinhos. Por isso é que precisamos de Assembleias Cidadãs. Hã? São grupos de pessoas escolhidas ao acaso, mas de forma representativa. Elas falam com especialistas e depois deliberam e chegam ao consenso. Sobre o quê, por exemplo? Olha, bota abaixo. O mais importante agora é um roteiro para a transição ecológica e social. Temos de declarar o Estado de Emergência Climática e Ecológica para termos as condições de nos adaptarmos às dificuldades que aí vêm, hein? Mas o ambiente está tão bem. Olha esta paisagem tão verdinha. Este verde engana. Nós precisamos de uma estratégia regional para a biodiversidade para que as espécies que já cá estavam antes das ilhas serem povoadas deixem de estar ameaçadas. Não conheço nada disso. Não tenho dinheiro para a gasolina, não posso andar aí a passear. Já bem basta o que gasto todos os dias para ir trabalhar. Pois, eu percebo. Se o livro fosse governo, tinhas transportes públicos decentes. E terias habitação pública para alugar com rendas justas, com os apoios às cooperativas de habitação e as perceber que as pessoas ganham mais juntas do que divididas. Mas as pessoas são egoístas. Antes, pelo contrário. Nós somos cooperantes e solidários. Vemos isso nas crianças. O que precisamos é de uma escola que as ensina a trabalhar em equipa, a serem criativas, a terem espírito crítico. És uma sonhadora. Olha, vou-me embora. Haja saúde. E vai a ver. Em vez de dar dinheiro aos privados, vamos reforçar o Serviço Regional de Saúde com o pessoal e equipamento de que precisa. No dia 4 de fevereiro, vota livre.